pessoal bom dia vou mostrar pra vocês aqui mais um vídeo é como se amolar tesoura aí a gente tem que ver que nós temos uma tesoura mas não tem que pagar para a pessoa amolar ou na realidade é tão fácil você vai ver como é que está a tesoura que segue que ela não está cortando nem nada de jeito nenhum aí tá vendo aí nem boa se está cortando muito menos muito menos pano ver ela não corta aí o que é que eu vou fazer tesoura você vê que nenhuma dela está cortando tudo mordendo assim agora muito fácil pessoal veja que vou pegar pegar essa lima aqui tá vendo essa linha aqui já invita de você pagar r$ 5,00, R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 10,00 ver qual é o jeito que eu vou pegar ela vamos lá aqui vocês vão ver eu vou sair daqui de dentro para amolar ali fora para não tirar aqui dentro de casa mas vou mostrar para vocês passo a passo como é que vai aqui pessoal você vê essa linha aqui tá vendo uma linha das três esquinas ver a tesoura como é que tá aqui e a posição foca bem aqui que você vai botar nela aqui ó tá vendo você vai botar aqui ó ao lado ao contrário dela veja veja aí tá vendo esse lado acabar esse lado que corta aqui ó vai passar do mesmo lado contrário aqui ó tá vendo aí pessoal ó você já não vai pagar como eu falei o nome desse canal é várias atividades várias funções então eu tô mostrando para você aqui você vê oi você vê que ela tá arranhando a mulher essa aqui vou testar para vocês agora vou passar dessa aqui também depois teste para vocês aqui ó se você gostar desse vídeo aí não esqueça deixar o joinha deixar o comentário de vocês comentar e deixar o like e também pessoal se inscrever no canal para que não venha perder nenhuma notificação apertar o sininho né para não perder nenhuma notificação então chegar todo o tempo certo para vocês tá nessa outra aqui também pessoal olha eu vou mostrar para vocês como é que tá ficou o corte dela agora então pessoal vou mostrar para vocês aqui como é que ficou você vê que não tava cortando antes aí você vai ver aqui ó olha como ficou ó tá vendo pessoal se vocês gostaram disso aí não esqueça de deixar o joinha de vocês e comentar deixar o comentário de vocês e compartilhar com o contato de vocês pessoal isso vai mudar bastante porque não esqueça do nosso canal não esqueça do nosso canal não esqueça de deixar o joinha por favor e também assistir o vídeo até o final e deixar aquele joinha aí e dar o like né isso é muito importante para nós ver a outra veja é muito fácil pessoal tá vendo tá vendo aí a mulher ficar brava até ficar brava agora vem em pano sujar né olha para quem não cortar vai com a lima veja aí olha 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 muito fácil a mulher é muito fácil a mulher é é que agora é grossa a ser que já passei essa já passei essa já agora essa grossa aqui ó lá uma tesoura grossa dessa vê vai lá vai que você já vai dizer comentário a vocês no papel nesse aqui não se fala nem isso aqui né e aí e aí é que você já eu falei para vocês é muito fácil tá vendo aí eu falei para vocês aqui nesse apoia bem apoiadinha se essa que nem dela aqui sendo deixando aqui na pra cima e passando assim só para lá pessoal só um lado só tá vendo ela meio pé aqui para deitar o corte dela aqui como eu falei nessa posição e você passa desse lado depois vira ela aqui e desse outro lado aqui tá vendo por exemplo só esse lado aqui aí eu falei para vocês tá vendo bem apoiado e vai passar só desse lado então eu quero que vocês deixe um comentário vocês se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e comentar e compartilhar a contato de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí